O mestre Takuya é aquele tipo de pessoa que sem nenhuma dificuldade invade nossas mentes e corações, porque ele fala sobre armas com muita propriedade e com muita emoção. E isso eu posso falar porque é transparente, dá pra ver nos vídeos dele. E isso eu posso falar. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri